O PIX, novo sistema instantâneo de pagamentos, foi criado para oferecer uma alternativa barata, segura e transparente para transações financeiras. Em entrevista nesta quarta-feira à Voz do Brasil, programa de rádio produzido pela EBC, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o PIX reduz o custo para a população e para as empresas, além de gerar novos modelos de negócio. Quando nós pensamos o que as pessoas esperavam em termos de um serviço de pagamento, o que aparece é que as pessoas querem algo que seja rápido, barato, seguro, transparente e aberto. Então a gente vê o que está acontecendo ao redor do mundo em termos de evolução do sistema de pagamento e essas são as características. Nós entendemos que o Banco Central precisava avançar nesse sentido e o PIX foi criado exatamente para atender essa demanda da população. Então o PIX tem essas características, tem uma característica de ser uma transferência muito barata, vai gerar novos modelos de negócio, vai abaixar o custo operacional de pequenas empresas.